Você sabe que os frutos do Espírito são, ou conforme ele fala aqui, é, ele diz assim, o fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito, é como se fosse um, apenas um, simplesmente um fruto. E a verdade é que quando a pessoa manifesta o fruto do Espírito, então ela manifesta o que? Amor, amor não é amor, beijinho, beijinho, não é amor de abraços, não é amor abrazado, amor quer dizer consideração, respeito, misericórdia para com a pessoa, o seu semelhante. Isso que é amor, o amor de Deus, nada tem a ver com o amor sujo deste mundo. Então, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, quer dizer, a pessoa é bondosa, é generosa, é fiel. Então, o Espírito Santo, quando vem, traz esse pacote inteiro, faz a pessoa viver nesse Espírito. Você pode ler isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A pessoa é mansa quando tem o Espírito Santo, a pessoa tem o domínio próprio. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, não é nervosa, não é agitada, não é uma pessoa ansiosa, preocupada, nervosa, não, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa que, só em olhar para ela, você já vê que ela transfere paz, ela passa alegria, os seus olhos passam alegria, transferem alegria para as pessoas. Então, assim é o fruto ou o fruto do Espírito Santo. Então, quando a pessoa manifesta dons e não manifesta frutos, é porque essa pessoa está perturbada, ela não é de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ela é um instrumento do mal para enganar, iludir as pessoas, como tem muitos por aí. Muitos, muitos filhas, filhos do anticristo. Muitos, muitos filhos do anticristo.